Oi pessoal, meu nome é Amanda e eu vou apresentar esse trabalho intitulado Condições de Cultivo de Pseudomonas florescens, uma bactéria com potencial biotecnológico farmacêutico. E ele também foi realizado em conjunto com a aluna Isabelle Rodrigues e as professoras Cláudia Laje, Marinela Laporte e Andréa Macedo. Dando início, uma abordagem biotecnológica fundamental na produção de produtos naturais a partir de micro-organismos é a obtenção de altos rendimentos desses produtos a partir de fontes já conhecidas, ou seja, a partir de micro-organismos que já se é relatado esse potencial biotecnológico. E essa obtenção de altos rendimentos pode ser feita através do melhoramento do organismo ou pela otimização dos parâmetros de cultivo, das condições de cultivo. E o melhoramento ou transformação genética de cepas para a superprodução de produtos industriais é marca registrada dos processos comerciais de fermentação e a aplicação de agentes mutagênicos como o ultravioleta é relevante porque pode otimizar a produção de moléculas durante esse processo. Então, a título de exemplo, já foi relatado que o estresse causado por ultravioleta e por ultravioleta em combinação com metano sulfato de etila aumentou a produção do pigmento prodigiosina, que é um pigmento vermelho que possui uma ampla faixa de atividade biológica, possui atividade antifúngica, antibacteriana, antimalarial, enfim. Então, a biosíntese de metabólitos e enzimas pode ser ativada ou estimulada a partir do estresse causado pela luz ultravioleta e isso pode elicitar a produção de algumas substâncias compulsivas e aplicações biotecnológicas. Então, nesse sentido, é interessante estudar as alterações metabolômicas de micro-organismos elicitados para que haja a compreensão e elucidação das vias metabólicas de resposta e dos produtos de metabolismo secundário, que podem ser passíveis de aplicações biotecnológicas. Agora, falando um pouco sobre as fontes conhecidas, o gênero pseudomonas é um gênero de bactérias grão-negativas, que é conhecido pela sua extrema versatilidade e adaptabilidade, e as espécies são amplamente distribuídas no ambiente, tanto no ambiente aquático quanto terrestre, e também ocorre em associação com uma variedade de organismos hospedeiros. E muitas espécies florescentes de pseudomonas estão associadas à risosfera, que é a parte do solo em que as raízes entram em contato diretamente com o solo. E essas bactérias fazem parte do grupo das risobactérias promotoras de crescimento de plantas. Essas bactérias possuem propriedades benéficas bem caracterizadas e são conhecidas pelo seu potencial biotecnológico voltado à agricultura e também voltado ao meio ambiente. E a espécie pseudomonas florescens, associada a plantas, tem capacidade de biocontrole e bioestimulação, devido, em grande parte, a esse coquetel metabólico que ela apresenta, que é representado por moléculas de diversas classes químicas que contribuem para essa atividade de biocontrole e bioestimulação. Por exemplo, o 2,4-diacil-fluoroglucinol, ou 2,4-DAPG, também é um composto com ampla atividade biológica, que tem função antifúngica, antibacteriana, herbicida, antihomíntica. E sem falar que essa classe dos fluoroglucinóis também atua na indução da resistência sistêmica nas plantas. Aqui ao lado a gente tem uma imagem de pseudomonas florescentes plaqueadas em luz visível, e aqui embaixo é a mesma placa, só que é sob a luz ultravioleta. Então essa espécie é fluorescente, e o composto que dá essa fluorescência à espécie é um citeróforo conhecido como pilverdina, que é uma molécula que quela o ferro no ambiente e disponibiliza ele para a bactéria. Bom, continuando, a pseudomonas florescentes não é só encontrada em plantas, ela também já foi encontrada em interação com esponjas marinhas, e inclusive as estirpes H41 e H40 exibiram forte atividade antibacteriana contra patógenos importantes e resistentes a múltiplas drogas. Além disso, genes envolvidos na biosíntese daquele citeróforo, da pilverdina, estão relacionados a essa atividade antimicrobiana de pseudomonas florescentes H41. Essa figura aqui é justamente a esponja que a pseudomonas florescentes foi encontrada. Bom, visto o arcabouço metabólico do gênero pseudomonas e a possibilidade do uso da radiação ultravioleta como modulador e elicitor de metabolismo, esse trabalho preliminar busca identificar as melhores condições de cultivo e determinar a viabilidade celular de pseudomonas florescentes H41 em diferentes meios líquidos, para que futuramente sejam investigadas as diferenças no metaboloma da cepa licitada em relação ao controle, que é a cepa sem ser irradiada por ultravioleta. Metodologia A bactéria foi isolada a partir da esponja Aliclona vansoeste, na costa do Rio de Janeiro, que foi a esponja que eu mostrei na foto em alguns slides anteriores, e ela foi identificada por espectrometria de massas Malditoff e pelo sequenciamento do gene codificador 16S-RRMA. Essas duas etapas foram realizadas pela equipe da professora Marinela Laforte, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Posteriormente, foi realizado o preparo de três suspensões, uma suspensão em caldo LB, em água milique e em glicose dissolvida em água milique. Todas elas foram preparadas a partir de uma ou duas colônias isoladas e seguindo a escala McFarland 0,5. E com o intuito de se determinar as fases e os tempos de crescimento de cada cultivo, uma alíquota foi retirada de cada suspensão para a mensuração da densidade óptica, que foi feita por um espectro fotômetro, em 600 e 625 nanômetros. E a mensuração foi realizada nas sete primeiras horas consecutivas e depois apenas ao completar-se 24 horas. E em conjunto, também foi realizado um teste de viabilidade celular, que foi feito em T1, na primeira hora de mensuração, em que alíquotas novamente foram retiradas de cada suspensão e foram diluídas em série. E, posteriormente, cada diluição foi transferida à placa de Petri, que continha a HLB, e foram incubadas por 24 horas para que, então, houvesse a contagem das células viáveis em unidades formadoras de colônias. Posteriormente, as células foram irradiadas em diferentes doses de ultravioleta na faixa do UVC e foram centrifugadas, ou seja, houve a separação dos metabólicos extracelulares e intracelulares. Posteriormente, foram submetidas ao quentin, que é a parada do metabolismo. As amostras foram congeladas imediatamente no nitrogênio líquido. Depois, foram secas em SpeedVac, extraídas com metanol e preparadas para aquisição LC-MS. No momento, essas amostras estão armazenadas e aguardam aquisição, já que a data marcada previamente para aquisição não pode ser cumprida por causa da pandemia. Resultados e discussão Com o objetivo de se estabelecer as fases e os tempos de crescimento nos diferentes tipos de cultivo, foram determinadas essas curvas de crescimento a partir da leitura da DO. Então, aqui temos os gráficos das curvas e já pode-se observar que as bactérias cresceram melhor em caldo LB do que nas outras condições de cultivo. Isso é um resultado esperado porque o caldo LB é um meio próprio de crescimento para bactérias. No entanto, esse não é um meio ideal a ser usado durante a etapa de radiação das culturas, porque justamente por ser um meio rico em compostos orgânicos, rico para o crescimento da bactéria, esses compostos podem gerar subprodutos que não são ideais para a nossa análise, não são interessantes para a análise e, consequentemente, podem interferir na resposta celular ao estresse. Por esse motivo, que meios mais simples, como água milique ou glicose dissolvida em água milique, também foram testados como possíveis meios para que eles fossem usados na etapa de radiação. Bom, pelo gráfico pode-se observar que houve um crescimento das células das bactérias em água milique e isso é um bom indicativo para que esse meio seja utilizado na etapa de tratamento das amostras. Por outro lado, o cultivo em glicose não apresentou crescimento. A composição do meio também é importante, não só pela fase de tratamento das amostras, mas também porque esse é um trabalho em que o instrumento de análise vai ser um espectrômetro de massas e a eficiência da ionização por eletrospray, que é a fonte de ionização que vai ser utilizada nesse trabalho, ela é afetada negativamente pela presença de sais, proteínas, fosfolipídios e açúcares. Então, se esses compostos coeluírem junto com o analito, pode causar supressão iônica ou aumento iônico. Então, por esse motivo também, a opção mais favorável para esse tipo de análise seria o uso de um meio mais simples, como água milique ou água milique e glicose. E por esse motivo, foi decidido que o caldo LB seria utilizado apenas para o crescimento das células e, posteriormente, seria lavado e substituído por um meio mais simples, durante o tratamento das amostras. Eu vou voltar nisso daqui a pouquinho. Continuando, outra informação que a gente pode retirar desse gráfico é a determinação das fases de crescimento. Então, olhando para a curva de crescimento do caldo LB, essa curva fica acentuada a partir da segunda hora de mensuração e esse acentuamento da curva caracteriza o início da fase exponencial, que é justamente a fase em que as células das bactérias estão se multiplicando rapidamente. Então, há esse crescimento acentuado até que se atinge o platô, que caracteriza o início da fase estacionária, que é quando esse número de células se multiplicando, é equivalente ao número de células que estão morrendo. E essa determinação da fase de crescimento é um dado importante porque cada fase distingue-se metabolicamente uma da outra. E os metabólicos secundários, que são o alvo de estudo desse trabalho, são frequentemente produzidos em níveis mais altos durante a transição da fase exponencial para a fase estacionária. Então, saber o momento dessa transição e saber o tempo de duração de cada fase é importante para que a gente possa determinar até quando a nossa bactéria vai crescer. Então, nesse contexto, foi decidido que a bactéria seria cultivada até que ela se atingisse à fase estacionária, por ser a fase metabolicamente mais interessante para esse estudo. Continuando, agora eu vou voltar sobre aquela questão do uso do meio mais simples para a etapa de tratamento das amostras. Um obstáculo de usar a água miliquê como um meio é porque as células das bactérias são muito sensíveis à pressão osmótica. Então, elas requerem uma força cionica compatível à do meio para manter a sua integridade celular. Então, por esse motivo, foi necessário fazer esse teste de viabilidade celular nas suspensões que continham a água miliquê, porque a água miliquê possui uma força cionica extremamente baixa. Bom, essa tabela mostra a contagem de colônias por placa em cada tipo de cultivo. E o fator de diluição escolhido foi o 10 a menos 6, porque esse foi o fator de diluição em que mais colônias estavam visíveis. Foi melhor para a observação e para a contagem de colônias. Após 24 horas, foi possível constatar a viabilidade das células crescidas em água miliquê, que é MQ, e em cauda LB, que é LB. E isso já era esperado para a cauda LB, justamente por ser o meio de crescimento para bactérias. E interessante que essa viabilidade pôde ser constatada para a água miliquê, porque confirma a possibilidade desse uso como um meio de cultivo durante o tratamento das amostras. No entanto, o resultado precisou ser desconsiderado para o cultivo em glicose, porque apresentou menos que 30 colônias visíveis. Enquanto que para os cultivos em água miliquê e em LB, foram contadas mais que 30 colônias por placa. Esse experimento foi importante justamente para validar o uso do cauda LB como meio de crescimento e da água miliquê como meio de tratamento durante a irradiação ultravioleta. Foram descritos dados da curva de crescimento e viabilidade celular de pseudomonas florescens H41 em diferentes condições de cultivo. Foi possível determinar que a fase estacionária é a fase de crescimento mais adequada para esse trabalho. E esses resultados são preliminares, mas eles ajudam a criar um protocolo ideal de preparo de amostras para estudos metabolômicos em bactéria. E na etapa de radiação, as células podem ser mantidas em água miliquê porque elas permanecem viáveis por 24 horas. E como perspectiva futura, a realização desses experimentos em duplicata ou triplicata biológica pode auxiliar a confiabilidade desses resultados. E, inclusive, talvez seja possível entender o porquê que as células não cresceram em glicose, que é uma fonte de energia. E, bom, após a aquisição de dados, será possível apresentar o perfil metabolômico de pseudomonas florescens H41 nas duas condições de cultivo e indicar produtos biotecnológicos para a agricultura e setor farmacêutico a partir dos resultados encontrados. Obrigada. Queria agradecer à Unirio pela minha bolsa de iniciação científica e ao meu laboratório, que é o LIBRE, por toda a orientação e apoio. E também a parceria com a FRJ e os professores do Laboratório de Bacteriologia Molecular e Marinha e o Laboratório de Radiação e Biologia por também participarem desse projeto. E é isso. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto